Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é dia 19 de março, terça-feira, dia de São José. Que bom celebrar São José, esse mês dedicado a ele, que nós possamos pedir a intercessão, a proteção de São José sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, assim como São José foi esse pai providente, que nós possamos também ouvir a voz de Deus, que muitas vezes vem nos sonhos da nossa vida, para que nós possamos realizar a sua vontade, que nós possamos ser capazes, assim como São José, de renunciar muitas vezes a uma vontade própria e particular para assumir em nossa vida um projeto, que é o projeto de Deus. Tenha essa força, tenha essa coragem, evangelize conosco, compartilhe a Palavra, leve Deus, leve os ensinamentos de Deus que se dão através da Palavra a tantas e tantas pessoas, convide pessoas para fazer parte do nosso grupo de oração, fazer parte desses momentos de reflexão, a se inscrever no meu canal do YouTube também, Marcelo Sou Carmelo. Então entre ali no site www.youtube.com.br Marcelo Sou Carmelo. Se você quer receber a Palavra também pelo WhatsApp, anote aí o meu número, 51982-332381. Envie uma mensagem e eu vou adicionar o seu número na lista de transmissão e você vai receber a Palavra todos os dias. Pegue a sua Palavra, sua Bíblia e nós vamos meditar. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 41 ao 51. Lucas 2, 41 ao 51. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrassem na caravana, caminharam um dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém procurando-o. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram comovidos e sua mãe lhe disse, Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura? Ele respondeu, Por que me procurá-veis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. Jesus desceu, então, com os seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Neste dia dedicado a São José, temos este texto para a meditação, onde nós vemos esta ida da família de Nazaré para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Ali muita gente se reunia para rezar, para festejar. E aí Jesus, que ficou em Jerusalém, e os seus pais não notaram. Pensavam que estava vindo com algum parente, com os amigos que estavam naquela caravana. Mas não estavam. Eles voltaram a Jerusalém, angustiados, ainda à procura de Jesus, e viram ele lá com os doutores, com os mestres da lei, falando, ouvindo e fazendo perguntas. Assim, muitas e muitas vezes, nas caravanas da nossa vida, nós pensamos que estamos com Jesus e, na verdade, estamos caminhando sozinhos. Não é a quantidade de gente que nos acompanha que vai dizer se nós temos Deus ou não no nosso coração, mas nós precisamos muitas vezes voltar atrás e ver onde é que nós perdemos Jesus. Quem sabe hoje, nas andanças da sua vida, você vai ter que fazer uma retrospectiva e ver onde é que Jesus ficou para trás na sua história. Tantas coisas vão acontecendo no nosso dia a dia, tantas coisas que nós vamos vivendo, tantas expectativas, e trabalhamos e nos esforçamos e a nossa agenda está lotada. E quando vê, já deixamos Jesus para trás há um bom tempo. Então, meu irmão e minha irmã, olhe para o contexto da sua vida e veja, será que você não deixou Jesus para trás? Será que Jesus não ficou lá na Jerusalém da sua vida? E você continua seguindo a multidão, seguindo a caravana, mas sem Jesus. tem essa capacidade de reconhecer, olha, eu acho que aqui Jesus não está presente. Eu estou sentindo esta ausência, mas não quer dizer que nós vamos ficar sem Jesus. Vamos muitas vezes caminhar ou nadar contra a corrente, como nós dizemos, né? Caminhar contrário àquilo que a multidão pensa. Ah, vamos viver a vida, vamos aproveitar. E você vai dizer assim, não, eu preciso voltar para buscar Jesus. Jesus não pode ficar para trás da minha história. Eu tenho um projeto, e é um projeto de Deus para a minha vida. Eu não posso deixar isso na história, eu não posso deixar isso no passado, mas eu preciso viver no hoje da minha vida. Essa atitude é uma atitude honrosa, quando nós conseguimos nos dar conta de que o jeito que nós estamos vivendo não é um jeito que agrada a Deus. Então, busque, dialogue com Jesus. A mãe dele diz, por que agiste assim conosco? Por que você ficou em Jerusalém? E o próprio Jesus vai dizer, mas por que me procurava isso? Vocês sabem que eu preciso buscar as coisas do meu pai. Eles não estavam compreendendo nada daquilo. Mas Jesus desceu com eles de novo para Nazaré e era obediente a eles. Claro que aquilo ali ficou como um ponto de interrogação no coração de São José e de Nossa Senhora. Mas Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Que nós possamos aprender muito, muito, muito mesmo com Nossa Senhora e com São José. Porque eles conseguiram compreender um projeto de Deus. Conseguiram colocar na sua própria carne a vontade de Deus. Que você possa também fazer isso hoje. Onde está Jesus na sua vida? Será que você é capaz de ouvir a voz do Senhor que vem? Assim como veio através do sonho de São José. Onde ele diz, não tenha medo. Assuma a Maria como sua esposa. Eu tenho um projeto para você. Deus tem um projeto também para a sua vida. Viva santamente este dia. Que São José possa interceder sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus trabalhos. Que você seja um excelente pai. Que você seja uma excelente mãe. Para que a nossa família possa ser um pouquinho também do que foi a Sagrada Família de Nazaré. São José, rogai por nós. Curta, compartilhe, evangelize, porque evangelizar é preciso.